Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Ouvir dizer, ouvir dizer que tem novinha melhor que você Porque me largou de mão e não deu atenção Prefiro usar droguinha do que um melhor peão Mas vai girar mundão, não desacredita não Agora tu corre atrás, porque eu tô de foguetão Só que é minha vez, nem vou dar atenção Você virou minha ex, corre atrás do vacilão Ouvir dizer, ouvir dizer que tem novinha melhor que você Ouvir dizer, ouvir dizer que tem novinha melhor que você Porque me largou de mão e não deu atenção Prefiro usar droguinha do que um melhor peão Mas vai girar mundão, não desacredita não Agora tu corre atrás, porque eu tô de foguetão Só que é minha vez, nem vou dar atenção Você virou minha ex, corre atrás do vacilão DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Ouvir dizer, ouvir dizer que tem novinha melhor que você Ouvir dizer, ouvir dizer que tem novinha melhor que você Ouvir dizer, ouvir dizer... Ouvir dizer, ouvir dizer que tem novinha melhor que você